A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tô, tô, tô. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a saída. Prepare-se para virar à direita. Virem à direita. Pegue a saída. Pegue a saída. Mantenha-se à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Virem à esquerda. Pegue a saída. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. e depois pegue a saída. mantenha-se à direita. Recalculando. Recalculando. mantenha-se à direita. mantenha-se à direita. Venha-se à direita. Venha-se à direita. Venha-se à direita. Venha-se à direita. Virem à direita. Virem à direita. Acabou-se à direita. Acabou-se. Venha-se à direita. Venha-se à direita. Venha-se à direita. Tchau, tchau.